Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Plantem Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações técnicas de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples, para que todo mundo compreenda assuntos a respeito do cultivo em vaso. O canal também tenta ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude também o nosso canal, tá? Clique no joinha, dê o seu like, compartilhe o vídeo, clique também no sininho, assim vocês vão receber notificações dos próximos vídeos, que ajuda muito o nosso canal. O vídeo de hoje é bem inusitado, né? É sobre a água do arroz, né? Aquela água que o pessoal utiliza para lavar o arroz. E essa água, o pessoal pergunta se pode utilizar como adubo para as plantas. E sim, foram várias perguntas, tá certo? Então fique até o final desse vídeo que a gente vai falar bem explicado sobre esse material como adubo para as plantas. Feito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em dez capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Aproveito esse vídeo também para fazer o convite, tá? Para que vocês participem do simpósio brasileiro de cultivo de orquídeas, que será totalmente virtual, sede em Presidente Prudente na Universidade União Oeste. Para quem gosta de orquídeas, tá certo? Vai ser um prato cheio. A inscrição custa somente 15 reais, tá certo? Faça a sua inscrição, participe. Eu vou ser um dos palestrantes. É logo agora, em março. A gente se encontra lá também. Vocês que estão chegando agora no canal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nós já estamos com 240 vídeos com muitas informações. Esse é uma, né? Mas existem várias outras, muito correlatas a esse, né? Por exemplo, água da beterraba, tá certo? Casca de ovo e assim mais, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, aqui nos cards, vocês cliquem, tá certo? E vocês vão poder assistir todos esses vídeos. Para mim, foi uma surpresa muito grande, né? Pela quantidade de pessoas que me solicitaram esse vídeo, né? Foram mais de 30 solicitações, né? A respeito dessa água, ou seja, do leite, tá? Do arroz, né? Depois que você lava o arroz para fazer o seu cozimento. E essa água, o pessoal tem utilizado para, entre aspas, adubar as plantas, né? Então, a gente vai falar sobre esse assunto, né? Para vocês entenderem se isso é interessante ou não, tá? Para o cultivo de plantas em vaso. Eu procurei, tá? Principalmente na base das literaturas que a gente sempre trabalha pesquisando, né? Que é, logicamente, na área agronômica. Mas, eu praticamente não encontrei trabalhos, tá certo? Direcionado, tá certo? A essa água para adubação de plantas diretamente. Eu vou aqui passar para vocês, tá certo? O meu conhecimento com relação, tá? A esse assunto, principalmente, tá? Voltado aos trabalhos que eu tenho realizado com o Bocasti. Vocês vão entender. Fica até o finalzinho do vídeo. Tá bem interessante esse vídeo. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos. Esse livro, Cultivo Moderno de Orquídeas. Da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá? Do controle de pragas. Identificação e controle de pragas. Por que é que eu citei o Bocasti, tá certo? Porque, no caso do Bocasti, que nós confeccionamos, né? No nosso grupo de trabalhos aqui na universidade, nós utilizamos o farelo de arroz, ok? Esse farelo de arroz, quimicamente, é exatamente a água, né? Esse leite que o pessoal fala do arroz. Nada mais é do que o amido, ok? Esse amido, será que esse amido tem algum efeito? Professor, e esse amido tem algum efeito positivo para as plantas? Eu posso continuar aplicando essa água da lavagem do arroz nas plantas? O que eu posso dizer a vocês é o seguinte. As plantas não conseguem absorver o amido. O amido é uma molécula muito grande, tá? Que impossibilita a absorção das plantas pelas raízes, nem pelas folhas, né? Porque são moléculas gigantescas com relação a outros nutrientes que as plantas conseguem absorver. Então, a pergunta é, será que isso está auxiliando ou pode estar prejudicando as plantas? Eu respondo principalmente com base que nós temos com relação ao bocache, né? No bocache, nós temos amidos de arroz também, tá certo? E isso, na verdade, o que acontece no bocache é que alguns micro-organismos que estão no bocache, elas vão quebrar o amido, elas quebram o amido, tá? O amido vai virar nutrientes menores na qual as plantas acabam absorvendo. Esses nutrientes menores, eu já posso dizer aqui, tá? Que basicamente são os açúcares, né? São os açúcares de menor dimensão, tá certo? Então, as plantas podem absorver essas glicoses também. Mas acreditamos que essas glicoses, digamos assim, quem vai mais aproveitar são esses micro-organismos, tá certo? Nós sabemos que plantas, né? Plântulas cultivadas em frascos, né? Em laboratórios, contém uma quantidade até elevada de açúcares, né? E a planta absorve, obviamente, esse açúcar, tá certo? Mas nesse caso do cultivo em vaso ou mesmo em campo, nós acreditamos que quem vai estar efetivamente absorvendo essas glicoses são os fungos e as bactérias que fazem parceria, né? Com as plantas, tá certo? Então, o que a gente já comentou aqui é a simbiose, né? Essas associações com benefício mútuo. Mas como eu disse pra vocês, né? São poucas as referências, as pesquisas que a gente consegue encontrar, principalmente nas literaturas agronômicas, tá certo? Então, pode existir em outras literaturas, mas como não faz parte da minha área, a gente acaba não entrando muito nesse mérito. Mas você pode continuar fazendo esse tipo de, entre aspas, adubação, ok? Se as suas plantas não estão tendo nenhuma dificuldade em crescer, você pode continuar fazendo isso mesmo porque você vai estar ajudando a natureza, né? Reciclando essa água em vez de ficar jogando no ralo. Eu acho positivo você tentar reciclar esses materiais, né? E as plantas, se as plantas estiverem indo bem, você pode, e por que não, utilizar essa água no cultivo das plantas. Agradeço a todos vocês que me enviam as suas perguntas, suas sugestões, né? Esse vídeo eu demorei um pouco, né? Porque a gente precisa ter uma base para gravar aqui. Eu não vou passar informações falsas para vocês. Vocês podem ficar tranquilos, tá certo? Então, apesar de eu não ter muita experiência com relação à aplicação dessa água, eu faço muito uso do farelo de arroz na produção do bocache e a aplicação desse adubo biológico bocache nas plantas. Eu tenho resultado muito interessante com relação ao bocache no cultivo das plantas. Se vocês não assistiram o último vídeo que eu postei sobre o bocache, ela tem 20 minutos, mas vale a pena, tá certo? Porque eu mostro com fotos, né? Muitas situações da minha vida profissional que eu passei, tá certo? E estou passando aqui gratuitamente para vocês, tá certo? Então, conto com vocês, me encaminhem as suas dúvidas, tá certo? As suas perguntas e as suas sugestões. Como em todos os vídeos, a gente tem solicitado o seu apoio, principalmente para as entidades filantrópicas, que muito depende da gente. A entidade Torres de Mello, eles acolhem, principalmente adultos, né? Os velhinhos, mas os velhinhos abandonados nas ruas. Eles dão todo o apoio, a estado, a alimentação, o vestuário. Se vocês puderem, ajude essa entidade, tá? Que muito está precisando do apoio da gente. E ajude a gente também. Você pode ajudar somente dando o joia, o like, clicando no joinha, tá certo? Se puder, compartilhe com seus amigos e também inscreva-se. Isso é muito importante para a gente, ajuda muito o nosso trabalho aqui. Aguardo você no próximo vídeo, tá? Muito obrigado.